Na sessão Mirim, os parlamentares aprovaram o requerimento de informação apresentado pela vereador Mirim, Laura Daniela Schiff. Na matéria, a vereadora solicita à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer o envio de informações acerca dos projetos para manutenção e implantação de áreas de lazer no município. A parlamentar informou que realizou um abaixo-assinado no bairro Tifa Martins com o intuito de viabilizar a implantação de mais uma área de lazer na região. Eu quis trazer uma área de lazer por conta de um terreno que não está sendo bem usado e eu fiz esse abaixo-assinado eu mesma com a minha irmã. A gente passou de casa em casa para pedir assinatura, explicamos o projeto e os moradores ficaram muito contentes com isso. E eu vejo isso como uma forma de juntar a comunidade e as famílias através dessa área de lazer, né? Para ficar mais em comunhão e também a responsabilidade deles com os utensílios públicos. Música